A CIDADE NO BRASIL Você está confusa entre o que gosta dormindo e o que quer acordado, então é melhor se decidir logo, porque eu estou ficando cansada de você. Fábio, essa garota tem problemas sérios. Como tem certeza de que não está errada? Ela inventou uma visita íntima com um namorado que foi o cara que levou as drogas para ela. Você é uma detenta e eu sou um guarda que tem nojo de você. Não esqueça isso. Zulema vai fugir. Se descobrimos quando, vamos achar o Egípcio. Purifique sua alma. Faça-o através da oração e através do fogo. Ele estava mandando que ela se queimasse e foi o que ela fez. Tá bom, mas pra quê? Não, a pergunta não é pra quê, mas pra ir aonde? A ambulância vai tirar Zulema de Cruz do Sul por essa estrada. Em algum ponto o Egípcio estará esperando. Deve ter escolhido um lugar de onde ele pode controlar tudo. Que porra vamos fazer com o celular dele? Joga fora ou o quê? Cala a boca, canalha! Cala a boca! Papai, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Papai, você está bem? Vai, cuidado! Cuidado! Papai, o que você tem? É um infarto? Acho que sim. Qual é o remédio? Bota a luva. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Cala a boca, filho da puta! Cala a boca! Não está aqui. Não, não está. Não está. Cala a boca! Ok. Ok. Seca, papai. Papai, temos que ir à emergência. Bota a mão! Temos que ir à emergência. Está bem? Está ótimo. Muito bem. Muito bem, pai. Vem. Muito bem. Muito bem, pai. Muito bem. Não podemos ir assim. Deixa ele inconsciente. Faz isso. Vai. É apóio. Ah! P implementing! É apóio. É episioasse. Não você pode vir. Vai. É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Assim a gente fica na última fila pra dar uns amarços. Saiam. Vou namorar no pátio. Monzares Largo, solicitaram uma visita. Boa tarde. E esses papéis aí? Ah, é pra fazer uma apelação escrita ao juiz. O lance do DNA. Pra ver se o filho da puta tem colhões pra negar que tivemos um relacionamento. Com isso, pegou ele pelas bolas, né? E o bebê... Eu e você vamos criar. Hoje à noite, o filme do mês, uma linda mulher. O que é isso? Santa linda mulher, a padroeira das putas. Adoramos esse filme. Eu vou lá escrever. Aí, aí. Sobre o bebê e a série. Vamos criar ele juntas. É claro. Você é o pai perfeito. Se liga, eu sou bem melhor que o pai de verdade. É mesmo? É mesmo. Fica gata. Te pego às oito pro cinema. Ei. Filha, desgraçada. Anjinho, vem comigo. Vamos? Deixa. Ai. Doutora? Ela teve muita sorte. Não houve terminações nervosas afetadas e a queimadura não chegou ao tecido. Ela é grande e feia, mas não é grave. Tá. E a detenta tem que ficar por aqui ou pode voltar pro presídio? Não, 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 não. É absolutamente necessário que permaneça alguns dias na unidade de queimados. Tem que passar o remédio a cada três horas, pelo menos no começo, para evitar possíveis infecções. Tenta não se mexer, tá bom? Sim, doutora. Espera lá fora. Sabemos que fez isso para fugir. Acredita mesmo que eu ia me machucar assim? Sim. Ainda mais depois de interrogarmos Maria Preto, vulgo Casper, ela nos disse que você é que a obrigou a te queimar. Esperava o quê? Que eu confessasse para aumentar sua pena? Tantos anos. E continua sem saber que as presas mentem. Vou me encarregar pessoalmente que não deixe de cumprir nenhuma única das horas que te restam da pena. Eu percebo seu roncor. Não devia ter se afeiçoado aos chineses. São os primeiros a cair. Não vê os filmes? Escuta aqui, ô, filha da puta. Tem dois carros-patrulha em cada porta do hospital. Seis policiais nesse andar e três na sua porta. Melhor que o desgraçado do seu namorado. Não faça besteiras. Sr. Castilho? Mancando fica ainda mais atraente. Vai ficar aí parada que nem uma idiota o dia todo ou vai fazer alguma coisa produtiva? Porra, vó Buena, que merda. É que o meu namorado saiu da prisão e vem me ver hoje à tarde. Eu não sei se vai estar limpo. Que maravilha. Tá parecendo aqueles filmes de Natal, né? Vai covar os seus dentes, anda. Vai. Tá, eu vou. Pode me descrever os sintomas? Tá doendo muito o lado esquerdo. E ele fala estranho, meio descoordenado. Vamos levá-lo à sala coronária. Ele tem cardiopatia e uma safena. Não se preocupe, papai. Vai ficar tudo bem. Não se preocupe. Tira ele daqui. Pra garagem. Vamos, vamos. Romã, amor, é a quarta vez que eu ligo e você não atende. Me retorna a ligação, por favor, assim que puder. Estou preocupada. Anabel Villarote Garcês, 37 anos. Por cafetinagem e coerção e por tráfico de drogas. É claro que eu não tive nada a ver com a suposta... A suposta fuga da Zulema Zahir. Não tenho nenhuma rixa com a Zulema. Só tô dizendo que não. Ela vive a vida dela e eu a minha. Temos que ter alguém nos protegendo, mas... Bom, eu tenho meu grupo de amigas, não sou líder de nenhuma gangue. Claro que não. Eu não provoquei nenhum machucado em Zulema. É claro que se eu tivesse ajudado ela, teria queimado ela inteira. É, sim, é uma piada, claro. Senta aí. Então a Zulema assumiu a dívida da Macarena porque tava fugindo. Aquela vaca é esperta pra caralho, né? Então, até que ela me pague o que me deve, você vai ser minha. Não. Eu já não sou da Zulema, eu sou livre. Vai sim. Vai, vai ser minha. E sabe por quê? Porque é melhor ser minha do que ser do São Pedro lá em cima. Não é, meu anjinho? Vamos ver o que eu consigo com você. Olha pra mim. Abre a boca. Mais. H. Maravilha. Viu? Agora todas sabem que é da Annabelle. Tá segura de novo, meu anjinho. Se eu precisar de você, eu venho te buscar. Vamos ver o que você quer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Me solta, filho da puta! Me solta, filho da puta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Tchau. Me solta. Me solta. Me solta. Eu vou matar vocês, eu vou matar você, vou matar sua mãe, vou matar seu pai, vou matar sua namorada, vou matar sua filha, eu vou matar você, eu vou matar você, eu vou matar sua filha, eu vou matar sua filha, eu vou matar seu filha. Eu vou matar sua filha, eu vou matar sua filha, eu vou matar sua filha, eu vou matar sua filha. Cora filha? Mamãe? Mãe? Que voz e são essas? Mas escuta, eu tenho que te contar uma coisa. Papai teve um infarto. Que porra foi essa? Pintar a sinalização? O que é isso? Castigo de colégio? Se acha que um punho de ferro é melhor como medida de reintegração, faça isso quando for diretor. Mas enquanto isso, tente mostrar respeito. O mesmo que elas têm por você? Entra. Diretora, ligaram da estação de rádio. A entrevista vai ser às 7h30. Que rádio? Que entrevista? É para o programa da Julia Otero. Querem saber as vantagens do MIP, o modelo privado. Incrível, porque as vantagens são muitas. Sabia, Palácios, se entrar numa briga aqui, te deixam de castigo sem recreio e sobremesa. Nossa. Olha, Fábio, aqui quem escolhe os castigos sou eu. E faço isso pensando em cada detenta. A Sarai é encrenqueira. Prefiro que passe mais tempo com a Macarena do que o dia todo com a Zulema. Quem sabe aprende um pouco. Essa mulher é uma desequilibrada. Sabe o que vai aprender com a Ferreiro? Mentir e manipular. É isso que ela vai aprender com a Ferreiro. Você tem algum problema com a Ferreiro? Nenhum. Mas é legal pintar o cabelo de amarelo. Com a Sarai? Quanto tempo até ela me dar uma cabeçada? O que tem que fazer, de cara, é não se deixar intimidar. Tá? Com cara de boba, vão te provocar. Tá. O que quer que eu faça, Cachinhos? Cara, a primeira que se meter contigo dá uma porrada nela. Vem forte! Olha, eu evitei isso a minha vida inteira. Não vou começar agora. Se liga só. Nós estamos no colégio. Estamos na prisão. Cinco anos e dois meses. Que sacana as filhas de uma bela puta. Já não tinha uma sentença? Quatro anos por cafetinagem e coerção, dois por tráfico de drogas e agora por tráfico de pessoas. Bem feito. Deixa eu ver. E eu adiantei quatro mil euros pra trazê-las da Bulgária. E agora, quando estou aqui, ficam criticando. Que não sabiam de nada, disseram as filhas da puta. Que não havia especificado nada. Então vendi elas. Pra quem você vendeu? Pra um cara da Arábia Saudita. Pai, você tem metadona, analgésico ou coisa assim? É que eu tenho visita do Pete de tarde e quero que ele me veja bem. Caraca, que notícia boa. É. Tem que dar uma repaginada, querida. Tem que ficar bonita. É. Tem ou não tem? É que minha abstinência é uma merda. Claro, querida. Então tá. Você não prefere um pouco de cavalo? Eu tenho uma heroína muito boa que chegou. Não. A mais pura que você já provou na sua vida. É que... Não posso, cara. Tô largando. Tô largando mesmo? Tô assim. Se liga. Tu é surda. Não tá ouvindo o que ela disse que não quer? Ela não quer. Tu é uma vaca, filha do demônio. Escuta, que bom que você vai largar isso. É. O Pete entrou antes de você na prisão, não é? Entramos juntos. Não se lembra? A gente fazia tudo junto. A gente entrou na prisão junto. Usou droga pela primeira vez junto. Bom. Só trepou junto. Bom. Como você tá, filha? Calma. Vai ficar tudo bem. Ela não tá nada bem. Quer água? Tá tudo bem? Eu tô bem. Toma. Quanto? 80 euros. Por três. Porra, cara. Aqui. Você deve estar fazendo os trabalhos nojentos pra aquelas velhas... Não vai beber na minha garrafa, sua puta viciada. Já chega, cacete! Se encostar nela. Eu que abro a sua cara. Contenha seus ataques. Pra não se arrepender. Uma bala alojada no interior do corpo humano pode provocar desidratação, hemorragias internas e infecções graves. É vital parar o quanto antes a hemorragia e retirar a bala. Se estiver alojada no osso, em cinco horas aparecem infecções que podem causar gangrena. A hemorragia é, em muitos casos, o motivo da morte. Uma perda de sangue superior a 40% do total desencadeia uma situação irreversível. Não sei o que está vendo. Estamos esperando e ninguém diz nada. É. Disse que sou enfermeira, mas não me deixaram entrar. Familiares de Leopoldo Ferreiro? Sim, somos nós. Por favor. Vem. Vai indo, mãe. Vai. Eu já vou. No minuto. A quantidade aproximada no indivíduo de constituição normal é de uns cinco litros de sangue. Romain. Ele não teve um infarto. Ele teve um AVC isquêmico. Ele ficou sem fala. Relaxa, mãe. Não podem dizer como vai ser a recuperação até que se passem algumas horas. Vou passar em casa para pegar o pijama e artigos de higiene. Do que você está falando? Eu estou dizendo que seu pai teve um coágulo na cabeça e que ainda não sabem que sequelas vai ter. Eu ouvi, mãe. Mas sabe como é o papai. Vamos tentar deixar as coisas mais fáceis para ele, tá bem? Com licença. Ele já está saindo da UTI. Podem passar para vê-lo. Obrigado. De nada. Vamos. Eu já volto, mamãe. Eu juro que já volto. Eu já volto, mamãe. Qual é o seu problema comigo? Eu não suporto garotas como você. Garotas putinhas como você me deixam com ódio. Tá rindo? Tá rindo da minha cara? Quem que tem tanta graça? Qual é a graça, hein? A Caxins não te deixou por mim, Sarai. Ela te deixou porque ela não te ama mais. Deixou de me amar desde que você chegou aqui, puta. Ah, é? Estava com você quando eu cheguei. Sarai. Por que não procura alguém que te faça feliz? Se tem algum problema, é você mesma. A questão de cinema prevista para o contador de está suspensa. Repite. A questão de... E aí, Lourinha? Tudo isso é culpa sua. Você sabe, né? E agora vai fazer o quê? Vai deixar a gente sem TV? Antônia, foi um acidente. Você sabe há quanto tempo a gente estava esperando por essa porra de filme? Eu sei, eu sei. Eu sinto muito desculpa. Então, eu quero sozinha. E aí, vai trazer a TV pra gente? Olha só, também não é pra tanto. E aí, como é que a gente vai resolver essa porra? É lá, 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 é lá. Também encosta a mão em mim, eu vou arrebentar você. Que merda é essa, Ferreiro? Cala a minha boca! É melhor tu conseguir, hein? Cala a porra da boca! O que que você tem? Tá tudo bem? Você se importa? Não muito. Solta agora! Fábio. Fábio, vamos. O que que você tava fazendo ali? Bochechando? Essa garota é uma imbecil, ela me dá nos nervos. Nos seus nervos, né? Eu te vi, Fábio, eu vi. Outro dia você tava quase afudendo ela ali na capela. Olha, eu tava na sala de controle, senão você estaria na rua. Ou na prisão. É, as coisas mudaram muito. As coisas mudaram? Bom. Ah, e como é que mudaram? Vocês agora são um casal, tiveram uma discussão, é isso? Tô ficando doido, sério, eu tô surtando. Antônio, essa mulher tá desequilibrada, tá me ouvindo? Está louca, é uma mentirosa do cacete. Eu não quero saber nada que vem dessa mulher. Pra quem não quer saber dela? Você tá bem alterado, não acha? Olha, vê se você me deixa em paz com o poqueiro. Palacios, dá uma porrada nele! Vou te mandar pra solitária, hein? É um merda. Maria Pietro Telles, 25 anos. Eu não sabia da intenção da Zulema de fugir da prisão. Eu precisava da Zulema. E a Zulema às vezes precisava de mim. Aqui todo mundo precisa de proteção. Quando me dizem pra fazer uma coisa, eu não pergunto. Ela me pediu pra fazer, e eu cumpri o meu trabalho. E fiz. Olá. Oi. Ah, eu vou ter que tirar a roupa pra trocar as ataduras, se não se importarem de esperar lá fora. Serão só cinco minutos. E sejam três. Você conseguiu descansar um pouco? Não. Vou trocar, tá bom? Cuidado, cuidado. Devagar, com calma. Isso. Ui. Assim, com cuidado. Isso, agora reclina de novo. Isso, pra trás. Vamos ver como estão as bolhas. Vamos ver. Eu vou fazer isso devagar, tá? Ok. Relaxa e me diz se estiver doendo. Como está aqui? Tá, tá bom. Me fala, tá? Me dá seu telefone. Doutora Ariaga Sanchez. Me dá. Oh. Como é? Alô, com quem eu falo? Sou a mulher do Leopoldo. Ele não pode atender agora. Sim, mas é um assunto urgente. Quando eu poderia falar com ele? Olha, senhorita, o Leopoldo está internado no hospital. Sinto muito mais. Não posso dizer mais nada. Tá. Em que hospital? No de Torre Rohn. Pode dizer quem fala? Apaga a ligação. Agora. Essas feridas... Que doem tanto. Eu mesma fiz. Então imagina o que eu posso fazer com você e com a sua família. Pra proteger sua família, é só não abrir essa boca. Não vou falar, eu juro. Senão eu te procuro. E eu vou te achar. E vou tirar tantos órgãos que nem mesmo sendo médica vai conseguir colocar de volta. Ai, que dor. Agora continua seu trabalho. Você é idiota ou o quê? Eu não tinha reparado. Tá rindo? Desculpa, grandão. Grandão? Levanta, vai. De pé. Anda. Valbuena, eu tô de boa. Tá achando que eu tenho cara de palhaço? Vai limpar agora mesmo com esse seu cabelo nojento. Tá brincando? Se eu tô brincando... Se me der vontade, vai limpar o meu pau. Vai solta ela, foi sem querer. Ah, é? E tem mais, eu vi, solta ela. E quem que vai acreditar em você, Lourinha? Me fala. Talvez ninguém acredite. Mas tem três câmeras viradas pra cá. É esperta, Ferreiro. Mas não esquece que essas câmeras não estão em todo lugar, tá? Olha, me levou pra Marrocos esse cara. Na verdade, foi a única viagem que a gente fez. Estávamos bonitos, né? Ah, porra, essa foto só tem quatro anos. Olha pra mim agora. Se você tivesse me visto antes de chegar aqui, você teria se perguntado, meu Deus, quem comeu essa mulher e cagou essa gorda? Porra. Ferreiro, ele vai ficar louco. Legal. Tá ligado? A gente vai te deixar gostosa. Não, não. Gostosona. Gostosa. Deliciosa. Vai ficar de pau duro quando te vi. Claro. Vai me acertar um olho. Olho não, dois. Os dois que tem. Vai te deixar cega. Sei lá, vai saber como ele está, gente. Em Topas, estava viciado em tudo que conseguia. Depois, em Alcalameco, ele estava bem mal. E agora, eu não sei. Agora, ele vai te ver como uma rainha. Por isso, ele vai largar. É. É isso que eu quero que ele veja que a gente pode largar. Minha Nossa Senhora, por onde eu começo nesse rosto? Vou começar pela sobrancelha. Caralho, e se as suas sobrancelhas estão assim, como é que está a sua aranha? Caralho, Tere? Para, gente, para usar biquíni não dá. Isso é o garoto. Não esquenta, não é visita ainda. Deixa eu ver para a próxima, a gente pode. E o rosto para cá, querida, que eu não estou vendo nada. Olha aí se tem alguma sombra marrom. Não, não tem sombra, não. Como não tem marrom? Cara, só tem marrom. Minhas da multa roubaram minhas sombras todas. Você aí. Eu não quero ficar te devendo nada. Então eu vou te avisar. Se você não conseguir a TV, vão atrás de você. É só uma TV, é uma bobeira. Você ainda não entendeu como é que as coisas funcionam aqui na prisão, não? Primeiro, sempre é uma bobeira. Um maço de cigarro que você não devolve, uma bandeja que cai, uma TV que você quebra no dia que um filme bom vai passar. Segundo, a bobeira deixa alguém muito puta. Então ela começa a mexer com você, a mentir, a convencer as pessoas. Conhece aquele jogo do telefone sem fio? É a mesma coisa, só que com filhas da puta. E terceiro, aqui as pessoas se entendiam e acabam tendo ideias. no final, elas estão querendo quebrar as suas pernas. Não importa o motivo, nem vão se lembrar. E o que eu faço? Como eu posso conseguir uma televisão? Não sei. Tenho uma mamãe com dinheiro, não tem? Uma doação. Claro. Muito obrigada. Não, 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 não. Não quero a sua gratidão, não. A gente tá quiete. A gente não vai ser amiga, tá? Nem agora, nem nunca. E se me falar de novo sobre quem posso me apaixonar ou sobre quem não posso me apaixonar, eu arranco a sua alma. Caralho. Me apaixono por quem eu quiser, cacete. Inspetor? Se não se importa, estou preparando a alta de Zulema Zahri. Preciso da sua autorização. A alta médica? Isso, sim. As queimaduras eram menos graves do que pareciam. Se puder, assinar aqui, por favor. Olha, doutora, agora há pouco insistiu pra mim que a Zulema deveria permanecer em observação por vários dias. É, isso. Agora eu não vejo mais motivo pra mantê-la hospitalizada. Não era o que você queria, levá-la pra prisão o quanto antes? Qual é o problema? Acho que aconteceu alguma coisa ali dentro que não quer me contar. Não, não. Está enganado. Não aconteceu nada. Ah, e você muda o diagnóstico depois de tratar as lesões? O que é isso no pescoço? Vamos, doutora. O que houve lá dentro? Eu estou dizendo que não houve nada. Bom, você não pode me contar aqui e vai me contar na delegacia. Me ameaçou e eu tive que dar meu celular. Me dá seu celular. É que ela me obrigou a apagar a ligação. Vamos localizar o número, não se preocupe. Anota o número do seu telefone, por favor. E Zulema joga o mais? Será alguma coisa? Ela falou em árabe e depois na nossa língua alguém que estava num hospital, eu não sei. Foi muito rápido. Rolapenho, liga para a central. Rastreiem a última chamada desse celular e localizem o hospital mais perto da antena que recebeu a chamada. Agora mesmo. Em 30 minutos, voltaremos com a nossa convidada Miranda Aguirre Senem, diretora do presídio de Cruz do Sul, que, como vocês sabem, é a primeira pessoa privada do Brasil. Solis, sabe quem vai falar no rádio? A diretora. Olha a Cassinhos, olha como ela está linda. Eita, caralho. Está linda demais, Teri. Acho que é linda. Devia ficar sempre assim, querida. O Pete vai te pedir em casamento. Você está gostosa demais. Olha que peito perfeito. Belíssima. Deixa eu ver. Esse batom está ótimo. Ai, ficou demais. Ai. Ai, gente, espera aí. Porra, porra, porra. Caralho. Gente, eu estou um lixo. Não se preocupe, meu amor. Eu te maquio de novo. Vai ser bate-boorte. Terê, minha linda, não é nada. Em cinco minutos vai ficar como estava antes, está bem? O celular está em nome de um tal Mohamed Altmane, mas é uma identidade falsa. Acho que é uma de muitas que o egípcio usa. Verificaram onde estava quando a Zé Lema ligou? A chamada está registrada pela antena correspondente à do hospital de Torrejón. Quero uma lista das pessoas do hospital. Médicos, pacientes... Eu posso conseguir. Perfeito. Peça que fechem todos os acessos e que tranquem o hospital. Aqui é a lista dos pacientes e já vou conseguir a dos empregados. Puta que pariu. Leopoldo Ferreiro foi internado hoje de urgência com um derrame. No hospital para onde ligou o Zé Lema? É. Que porra está rolando? Que porra está rolando? A CIDADE NO BRASIL 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 VOLTE A CIDADE NO BRASIL 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 muito bem dá licença eu não desliguei o celular aqui isso é pra você moreninha eu esqueci de desligar o celular algum problema conta pra mim quanto tempo pegou três anos e relaxa aí em três anos o seu celular vai estar desligado toma pra você próxima você tem que beber Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, amor. Desculpa não ter retornado à ligação. Eu estou muito ocupado. Fala. Oi, Ramon. Oi, querida. Recebi as notas da escola. Posso te falar? Ah, claro. Claro. Amor, como eu não ia querer? Me conta. Fala. Me deram sete e meio em desenho. Muito bem, meu amor. Muito bem. Que maravilha. E eu também tirei oito em ciências. Quase nota máxima, meu amor. Fantástico. Ótimo. Mais tirei cinco em educação física. Bom, foi aprovada. Isso é que importa, Lúcia. Está tudo bem, meu amor. Só tem que melhorar um pouquinho. Olha, nesse verão vamos estudar nós dois na praia. Oba! Lúcia. Meu chefe está me chamando. Diz para a mamãe que depois eu ligo. Está bem? Tchau. Tchau. Eu te amo, Romã. Amo vocês. Amo vocês. Romã? Está em casa? Já vou, mamãe. Já subo. Já vou. Romã? Já estou indo, mãe. Já vou. Mamãe, o que faz aqui? O papai está bem? Senta aí. Eu perguntaria a seu pai, mas ele não pode falar. Tenho certeza de que você também pode me responder. O que é isso, Romã? Olha para mim, Romã. Por que seu pai tem dois telefones? Não sei. Por que saiu correndo do hospital? Não é verdade, mãe. Eu não saí correndo. Eu vim pegar as coisas do papai. Vai me contar agora o que está acontecendo nessa casa? Onde está o dinheiro da família? Sobre as balas? Sobre a escopeta? Tudo. Ou eu juro que chamo a polícia. É da polícia? Mãe, por favor. Mãe, estamos encrencados. Mas é para ajudar a maca. Eu vou te contar tudo, porque... não sei mais o que fazer. É o inspetor Castilho. Abram, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Sou amigo do Leopoldo. Preciso falar com vocês. O seu pedido... é uma ordem. Muito obrigada. Cadê a minha recompensa? Que recompensa? Ah, sei lá. Uma rapidinha. Caixinhos, a gente não vai dar uma rapidinha... porque você me fez um favor. Entendeu? Estou brincando. Está bem. Toma. Mas... Para com isso. Me dá o celular. Me dá. Me dá. Olha, como eu estou em liquidação, troco por um beijinho. Então pode enfiar no cu o celular. E se eu te der um beijo, vai ser porque eu quero. Está claro isso? Relaxa aí, Loura. Não fica bolada. Tinha que tentar, né? Está bem. Além do mais, você não tem coragem. Toma. Toma. Anda logo essa merda. Obrigada. Obrigada. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos. O que é entre você e ela? Não, não, não. O que tá rolando com você e ela? O que rola com você? Tá começando a detestar ela? Tá sendo injusto com ela. E sabe por que você tá fazendo isso? Eu não sei e não me importa. Porque ela rejeitou você quando tentou foder com ela lá na capela. É, e sabe o que tá rolando? Isso não é contra as regras, mas é asqueroso. Eu não paro de pensar na Carolina. E que o meu melhor amigo é um desses filhos da puta que fodem com a primeira que aparece. E sabe o que é pior de tudo? Que mesmo assim ela vai dar outra chance pra você. Pra você. O cara mais filho da puta do planeta. O que estão fazendo? Estou no meio de uma entrevista pra rádio. Na minha sala, os dois. Sim. Sim, sim, sim. Exatamente. É um modelo pioneiro na Espanha. Esperava que estivesse no hospital com o Leopoldo. Eu tive que pegar umas coisas em casa. Estivemos com ele, mas agora temos que esperar para saber a extensão do derrame. E como foi? Estava sozinho? Estávamos no carro e... de repente começou a se sentir mal. Iam aonde? Comprar adubo e coisas pro jardim. Bem longe, né? Não tem adubo de jardim mais perto? Eu vim aqui outro dia... e encontrei essa munição. Um tiro que foi disparado nesta casa. Nesse cômodo. Foi disparado aqui? Sim. Aqui. Contra esse sofá. Aqui? Isso, afasta a manta, por favor. E bateu nessa parede. Fizemos análises de balística... e a bala veio da mesma arma que matou Paloma Garrido. Agente de Cruz do Sul... e um oficial da polícia. A arma em questão pertence a Rambal Hamad, vulgo egípcio. Um assassino internacional procurado pela Interpol. Mas por que ele atiraria dentro de casa? Me digam vocês. Tá. Preferem que eu fale. Por favor? Bom, é muito provável que o egípcio entrou aqui procurando algo que vocês têm. A pista de um esconderijo de nove milhões de euros. Talvez um dinheiro que já haviam desenterrado, algo deve ter alarmado. Um barulho, sei lá. E ele disparou. Foi assim ou não foi? Eu sinceramente não sei o que dizer, inspetor. Muito bem. Quero que me entreguem todas as armas que tenho. De acordo com a licença, Leopoldo tem um revólver 38 e uma escopeta de caça. Sim. O revólver está lá em cima? Não, não. Eu acho que está na garagem. Eu vou lá, mamãe. Não, não, não. Deixe a sua manha. Quero falar com você sozinho. A diferença é fundamental entre uma prisão privada e uma pública. Eu posso assegurar que nossas medidas educativas e de reintegração são um grande êxito. Com licença, Miranda. Estão me dizendo que uma pessoa quer entrar para dar opinião. Mas é claro. Sou Macarena Ferreiro. Uma detenta de Cruz do Sul. Nossa, isso é uma surpresa. É a marca? Nossa, que foda. É a marca. E o que quer nos contar, Macarena? Hoje de manhã, joguei uma cadeira e quebrei uma televisão durante uma briga. Sim, exatamente. A Macarena é um bom exemplo disso porque agora mesmo ela está fazendo serviços comunitários em vez de estar na solitária. Eu aceito qualquer castigo, mas não é justo que as outras internas têm que pagar. Essa, essa é a manipuladora filha da puta que eu falava. Eu quebrei televisão. Por que essa televisão é tão importante? Porque hoje à noite vai passar um filme. Uma linda mulher. E é muito popular aqui. Olha, pessoalmente, eu não vejo nada demais nesse filme. Mas... Hoje eu percebi que não importa se você... Pode correr não, Chef. Cala sua boca. Traficante? Uma trapaceira ou viciada? Onde ela está? Por que é que todas precisamos acreditar que alguém vai vir e vai tirar a gente da lama? E vai nos dar uma oportunidade. Então, não é justo que as outras detentas tenham que pagar pelo meu e eu? Diretora... Onde está a sua busca pelo bem comum? Salas? Onde? Onde está esse gesto de que sempre está falando? Não vou sequer me julgar aos leões. Não, 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 não. Acabou, linda mulher. Carinha de menina boazinha, alma de vaca. O que é? Vai me levar pra solitária? Olha, Julia, eu não mando aqui. As regras que mandam. Não, acho que não. Sabe por quê? Porque, no fundo, você sabe que está cometendo um erro. A Macarena tem razão. Aqui tudo é exagerado. O bem e o mal. E por isso essas regras são tão necessárias. Para termos algo em que nos agarrar. Um dia vai me pedir perdão por estar sendo tão injusto comigo. Calada, calada, calada! E vai andando! E por causa dessas regras, fica impossível dar essa televisão às detentas essa noite. Meu carro? Na verdade, o deixei estacionado no centro, mas por umas coisas e outras não pude ir buscá-la. Estacionou aonde? Não sei qual rua exatamente, mas... no centro? Quanto tempo tem isso? Ah... deve ter uns... uns dois ou... dois ou três dias, mais ou menos. Acho que já faz mais um tempinho do que isso. Foi encontrado num local descampado. Socorro! Está claro, parece que foi roubado. E não denunciou por quê? Porque eu não sabia. Por que cancelou o chip do celular? Eu perdi, estou com um novo. Olha só. Está aqui. Perdeu aonde? Eu não sei. Se eu soubesse, não teria perdido, não é? Certo? Encontraram no descampado onde estava o carro. Tá. Então suponho que estava dentro do carro. Tá. E o ladrão perdeu ele. Ou jogou fora porque não tinha crédito? E se não pensava em denunciar o carro e nem a perda do celular? Exatamente o que fazia na delegacia... preenchendo esse boletim que nunca chegou a assinar? Inspetor. Aqui está o revólver. Coloca-se em cima da mesa, por favor. Não sei onde está a escopeta. Não sei onde está a escopeta. Se gostaria de um café, inspetor. Não, obrigado. Eu tenho que ir. Ok. Vou perguntar de novo. Mais alguma coisa a dizer? Não. Não é? Não. Não sei o que espero que digamos. Bom, eu vou dizer a vocês o que eu penso. Mas... Acho que o Egípcio está ameaçando vocês. Acho que atirou aqui dentro... e que vocês não vão delatá-lo e nem me ajudar na investigação por medo. Vocês não têm mais armas. Então só eu posso protegê-los. Se me contarem o que sabem, eu garanto proteção total. O testemunho de vocês pode ajudar muito. Dá vocês antes de mais nada. Percebem bem. Obrigado. Me liguem para mim. Mamãe, eu preciso de ajuda. Eu sei. Magarina, sente-se, por favor. Não, obrigada, diretora. Estou bem de pé. Se vai me castigar porque liguei para a rádio, vou dizer uma coisa. Nesse país, temos liberdade de expressão. E eu não disse nada que não seja verdade. Não, não é isso. Ah, não é isso? E é o quê? O celular? Eu vou te dizer uma coisa. Eu não ligo se me mandar para solitário. Magarina, hoje tivemos um dia muito complicado. É. Mas agora eu preciso que se sente um minuto e que fique tranquila. Vocês não entendem o que está rolando lá embaixo. Você não faz nem ideia. O inspetor Castilho acabou de me ligar. Seu pai acabou de ter um derrame. Ele perdeu a fala, mas agora tem que esperar 24 horas para saber a extensão da lesão e... Os médicos têm esperança de que ele responda bem ao tratamento. Eu deixei uma mensagem na casa dos seus pais para que liguem o quanto antes. Magarina, qualquer coisa que eu possa fazer por você. Eu posso ir ao hospital? Não. Eu posso parar de pintar? Pode sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. ей Aí, oxigenada. E a TV, onde está? Até mais, Antônio. Tchau. Está surda? Onde está a TV que você prometeu, sua merda? Não está escutando não, hein? Onde está a TV que você prometeu? Onde você se faz? Eu vou quebrar sua cara. Está pensando em chegar? Não está escutando não. Não está escutando não. Amém. Você! Inspetor Castilho. Estamos iniciando a transferência da Zulema para a prisão Ok Aqui eu estou O que você fez Você me colocou Como eu estou em matéria Um dia de dezembro Um dia de dezembro Um dia de dezembro Um dia de dezembro Sra. Diretora, estou trazendo Natal. Não temos a menor ideia do que está acontecendo aqui dentro. Aqui vem como as decisões sou eu. Armorzinho, diz pra mim o que você vai fazer. Vai atrás da grana ou salvar o bebê. Que merda do caralho você tem aqui, diretora? Se soltarmos a gente, esperemos mortos! Transcrição e Legendas Pedro Negri